MÚSICA MÚSICA Dos cuidados e tristezas Cristo sabe tudo ver Sofrimentos e certezas Cristo sabe tudo ver Cristo sabe ver também Alegria e aflição Tudo quanto a vida tem Cristo sabe ver também Pronto, magoador, espinhos Cristo sabe tudo ver Quão sombrei os meus caminhos Cristo sabe tudo ver Cristo sabe ver também Alegria e aflição 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 Obrigado.